Fala pessoal, aqui o Fernando da Mecânica Tomoto, Sandero 2009 aqui, estou fazendo a troca de correia E ela também está com vazamento na cebolinha de óleo Se você olhar aqui por dentro, ela está cheia de óleo aqui, onde que vai a parte elétrica Ou a parte de contato Então ela se rompeu aqui internamente Comprei uma, é paralela isso aqui, não é original Mas é um 3315 Renault Sandero, logo 1.016 válvulas Ela dá um pouco a diferença aqui no corpo, mas a parte aqui do sensor é a mesma coisa A parte do conector Vamos colocar ali e vai estancar esse vazamento aqui Olha onde que vai o interruptor de óleo Bem aqui E aqui vai parar esse vazamentinho Vou apertar aqui, dar o torque e já colocar Vou passar um limpa-contato aqui, está vendo cheio de óleo aqui? Então daqui ele estava pingando óleo, olha na ponta do meu dedo Então você que está com vazamento de óleo aqui, pode ser só simplesmente o interruptor de óleo Aí Limpa o contato elétrico E aí E aí E aí Encaixado. Vou montar agora a parte de eu terminar de correr adentada. Gostou dessa dica aqui? Dá um like, inscreva-se. Até mais.